Olá, meus amigos, tudo bom com vocês? Mais um cafezinho com ateliê delicioso pra gente tirar nossas dúvidas. Vocês estão gostando desse novo quadro? É uma nova ferramenta que eu criei pro nosso canal, pra agregar mais valor às nossas aulas, ao nosso aprendizado, nessa caminhada rumo ao sucesso da costura de vocês, tá bom? Então, aproveitem bastante essa nova ferramenta, que é esse quadro, Café com Ateliê, respondendo as perguntas de vocês, tirando dúvidas, que a dúvida de uma pode ser a dúvida de outra. Então, assista até o final. Se você gostou dessa ideia, está gostando desse quadro, já deixa seu like, se inscreve quem não é inscrito. Eu sou Fátima e seu Ateliê costurando comigo. Compartilha com as amigas que gostam de costurar ou que tem uma máquina e querem aprender. Compartilhe nas redes sociais, tá? Eu tô em quase todas, tá bom? Então, quem quiser apoiar o canal, pode se tornar membro, pode ir pro Apoia-se, pode também fazer a Live Pix, não, pode fazer o Pix, pode fazer o que vocês quiserem pra apoiar o canal, esse canal continuar crescendo e trazendo bastante conhecimento e dicas pra vocês de costura. Então, vamos começar com as nossas dúvidas? Eu já tô aqui com o meu café. Hum! Delicioso! Começando essa manhãzinha, dando um bom dia pra vocês todos. Olha, bom dia! Vamos começar o dia bem, aprendendo sobre costura, tirando as nossas dúvidas. E eu separei umas perguntinhas aqui, que eu acho que vai ser bem interessante, não só pra quem fez as perguntas, mas pra todos vocês que estão aqui, tá? São perguntas que eu achei bem interessante mesmo. Se você quiser tirar uma dúvida sobre qualquer coisa que a gente ensina aqui no canal, deixa nos comentários, que eu vou trazer um próximo Café com Ateliê. Então, vamos começar? Olha a nossa canequinha personalizada, eu amo ser costureira arteira, que linda! Olha, do seu canal querido, Ateliê Costurando Comigo, aqui o meu nome, aqui vai o nome de vocês. tem um link na descrição. Então, vamos lá! A primeira pergunta que eu separei, olha, é a pergunta de Marielsa Ferreira. Bom dia, Marielsa Ferreira, bem-vinda! Ela que tá perguntando quanto de tecido, miga, do vídeo DIY, tapete organizador para máquina de costura com alça para tesoura. Então, eu vou mostrar o tapete primeiro, eu deixei ele separadinho aqui, olha, o tapete que eu fiz pra minha máquina. Muita gente amou esse tapete. Vem, a gente pega retalho do nosso ateliê. Eu aqui, eu tinha esse tecido, tá vendo? Com esse tema de costura mesmo, eu amei, eu amei esse tecido. E eu tinha um pedacinho guardado e eu fiz, olha, deu pra fazer frente e verso. Eu poderia fazer essa parte de trás com um tecido de bolinha, tipo ar, de nuvem, um outro retalho, enfim. Aí, esse meu tapete, tá vendo? Ele tem esses três bolsinhos, ó. Tem aqui pra caneta, deixa eu pegar essa caneta e colocar aqui. Deixa eu ver se é possível, né? Ó, tá vendo? E tem esse outro bolso aqui que fica perto de você, onde fica a agulha da máquina, né? Que é pra colocar essa tesoura. Deixa eu ajeitar aqui, ó. Tesourinha. Tá vendo? De acabamento. Que essa tesourinha, e o que que acontece? Eu fiz isso porque a minha caía muito no chão, né? Então, estragava. Aí, eu criei esse tapetinho, organizador, e essa alça, ela, você tem um botãozinho aqui, você pode tirar a tesourinha, ó. Tá vendo? Então, eu fiz esse projeto e coloquei pra, no canal pra vocês. Então, muita gente gostou, tá vendo? Esse, ó, da frente, ó, ao lado de trás. Então, ela quer as medidas. No vídeo, logo no início, eu dou o material e as medidas. Então, aqui fica a máquina, e essa parte aqui fica caidinha pra mim. Tá vendo? Desse jeitinho. Então, o que que vocês acharam? Que coisa linda, né, gente? Olha que lindo isso. É muito bom costurar. Depois que a gente aprende, a gente também tem que criar os nossos próprios projetos, é bom. Então, eu vou passar as medidas assim mesmo, ó. Hum. Esse, esse tapetinho, tá? Eu acho que é padrão pra maioria das máquinas domésticas. Mas, você pode fazer um teste aí. Então, ela pediu a medida. Quanto de tecido? Olha. Para o tecido principal, tá? O tecido principal, que é o que vai ficar de frente, pra todo o corpo desse tapetinho, a gente vai precisar de 42 cm por 49 cm. Pro tecido da frente e pro forro, a parte de trás, a mesma medida. 42 por 49. Então, se você for utilizar o mesmo tecido como eu fiz, eu não fiz o forro diferente, só aí vai dar quase, quase um metro. Vai dar uns 84, 85 cm. Quase um metro. Aí, sobra pra tirinha, que a gente vai ter que fazer uma tirinha, que é essa tirinha da tesourinha, que é opcional também. Essa tirinha, ela tem 15 por 49, não, ela tem 4 cm de largura por 55 cm ali de comprimento, pra segurar a tesourinha, que é opcional. A manta R1, um pouquinho maior, 43 cm por 50, que a manta que dá essa estrutura, porque eu fiz com a manta pra proteger a minha bancada. Aqui tem uma manta. E também, quando você coloca a máquina sobre o tapete, com manta direitinho, acolchoadinho, faz menos, tem menos trepidação, menos barulho, né? Essa máquina tem que ser silenciosa, mas evita um pouco de trepidação, e eu acho que fica bem legal. E protege a sua bancada, né? Então, eu coloco a manta. Já dei a medida. Que mais aqui? O bolso. Esse bolso de fora a fora, que são vários bolsos, a medida é 15 de altura por 49 de largura, tá? Tecido principal, o forro 15 por 49, e a manta 16 por 50. A manta sempre um pouquinho maior, porque eu quiltei a minha peça, que é dar uma estrutura. Então, se vocês forem estruturar, fazer um quilte, então, vocês cortem a manta um pouquinho maior do que o projeto, tá bom? Então, são essas as medidas. O projeto é lindo, maravilhoso, tá? Pra dar um valor pra sua máquina, tá bom? Então, vamos pra segunda pergunta, que é da Regina, Regina Jales. Bom dia, Regina. Olha, ela quer saber o seguinte. Minha querida, boa tarde. Como posso adquirir o molde, por favor? Agradeço. Ela quer saber do molde, do vídeo, como fazer molde para roupa pet. Então, nesse vídeo, eu ensino, tá? Regina, eu não forneço molde por e-mail, nada disso. Eu nunca forneci molde, porque lá atrás, anos atrás, bastante tempo, quando eu comecei a dar aula no YouTube, eu percebi que muitas de vocês não tinham impressor pra baixar o molde, pra imprimir. Eu percebi que era uma dificuldade da maioria. Então, eu pensei, eu não vou dar aula sem ensinar o molde, né? Porque eu já não fornecia molde mesmo. Então, eu resolvi toda a aula que tinha molde, ensinar a fazer o molde. Ou numa aula separada, ou na mesma aula, entendeu? Então, eu sempre procurei ensinar o molde de uma forma bem simples, que daí vocês olhando conseguiam fazer igual, tá? Então, a roupa pet, eu fiz um vídeo, como fazer molde. Foi um vídeo só pro molde. Eu ensinei só a fazer o molde. Então, você vai acompanhando ali. Eu sempre uso folha de... Aqui. Eu sempre uso esse tipo de folha. Que essa de impressora? Né? Eu sempre dou a medida dela. Se eu não me engano, é 29 por... Deixa eu ver aqui. 29, acho que por... 30, deixa eu ver. 29. Olha, 29. É quase... Aqui na régua, 29,5. Tá? Porque, às vezes, a régua é diferente da fita métrica, né, gente? Por 21. 29,5 por 21. Então, eu sempre dou essa medida e sempre uso essa folha aqui, pra que vocês tenham uma ideia. Uma ideia de como poder montar ali o moldezinho. Então, eu sempre dou, é... Ajudo vocês a fazerem o molde. Quer ver? Eu gravei uma aula, que já vai pro canal, que é uma aula que precisava de um molde. Olha que molde simples. Não é necessidade de vocês baixarem esse molde. É simples. Eu ensino vocês a fazerem o retângulo. Depois, vocês com uma tampinha, vocês arredondam, dobra assim, arredondam tudo igual. Aí, fica tudo igualzinho. Então, eu ensino vocês a fazerem o molde. Eu ensino o projeto e ensino o molde. Fica facinho, tá, Regina? Então, volta no vídeo lá e vai assistindo e dando pausa. E vai fazendo. Porque não é difícil esse molde de roupa pet que eu ensinei. Foi, acho que, o basicão mesmo. Porque com esse modelo, você faz um monte de interpretação de roupinha. Tá bom, Regina? Espero ter ajudado. Agora, nós vamos ver a terceira pergunta, que é da Jequita. Jequita 720 é o nome do e-mail dela, né? Então, ela aqui, ela disse, parabéns, paciente detalhista, sem excesso e rigorosamente objetiva. Apenas uma dúvida. Há uma recomendação de usar tecido dobrado, ou seja, forrado. Qual tecido você recomendaria? E existe algum vídeo que ensine a empregar o elástico roliço? Achei a sugestão do roliço melhor que o chato. É mais confortável. E essa pergunta veio do vídeo, como fazer molde de máscara de proteção da IY. Então, Jequita, deixa eu te falar. Olha, bom dia, querida. Deixa eu te falar, bem-vinda. Aqui, esse vídeo de máscara é um vídeo de sucesso no canal, porque eu ensino a fazer um monte. Então, Jequita, tem sim no canal outros vídeos que eu ensino a fazer máscara com a sugestão da OMS, da Organização Mundial de Saúde. Quando eles viram que estava havendo uma escassez de máquinas de máscaras industrializadas, né? E no mercado, porque todas as pessoas tinham que usar máscara. Não era só paciente, não era só médico, não era só enfermeiro. Então, todas as pessoas tinham que usar máscara caso fossem na rua e assim por diante, né? Então, a produção de máscara caseira teve que crescer. Teve que crescer no mundo todo. Então, a OMS fez uma pesquisa, mandou fazer uma pesquisa de como poderia melhorar um pouco essa qualidade da máscara caseira. E eu ensinei no canal. Então, eu vou falar pra você agora. Bem resumidinho, depois você assiste. Eu vou colocar o link aqui. Mas no canal, vai no canal que tem vários vídeos de tutoriais de máscaras, tá? Então, ela quer saber se existe um forro, se é pra dobrar, o que que se recomenda pra melhorar a qualidade da máscara. E falou do elástico roliço. Vou começar pelo elástico roliço, que é mais simples. Tem vídeo no canal do elástico roliço. Você compra o elástico roliço, mas não compra muito grosso, não. Compra um que você passa, assim, na sua mão e veja que ele tem um toque macio. Quase você não sente. Então, é esse que você vai comprar. Ele vai ficar bem suave mesmo. Porque, realmente, o elástico chato, ele machuca um pouco, ele puxa a orelha. É um pouquinho chato mesmo. E o roliço, não. O roliço, você coloca e nem parece que tá com elástico. Então, se você for fazer máscara, opte por elástico roliço. Compra uma cor neutra e faz todas elas com o mesmo elástico. Gente, por que a gente tá falando de máscara? Ainda se usa muita máscara. Pacientes com doenças graves, pacientes que fizeram cirurgia cardíaca e outras têm que usar máscara. Pessoal de hospital, muitas vezes, eles têm que... Alguns lugares que se trabalha, não tem máscara, tá com... Tem uma escassez. Tem muito lugar no mundo, no país, em outros países afora, que tem, assim, escassez de máscara. São poucas. Então, você tem que ter as suas, né? A máscara caseira, ela não tem duração indefinida, não. Já falei aqui no canal. É umas 30 lavagens, entendeu? Então, é bom ter mais de uma, pra que cada uma dure um pouco mais. Enquanto você tá usando uma, a outra tá lá lavando. E aí você passa, usa. Sempre passa e usa. Tenha na sua bolsa, por um caso de uma emergência. Tá no ônibus, tem alguém tossindo, espirrando. Aí você vai e coloca a sua máscara, né? Porque, enfim... Então, a máscara, o pessoal usa em cozinha, em outros lugares. Então, é um vídeo que sempre estão acessando pra fazer. Vamos, então, falar agora sobre o tecido. Que a Jequita perguntou. Qual a recomendação? Bom, segundo essa pesquisa que foi levantada, que a OMS divulgou, o que a gente tem que... A máscara tem que ter três camadas, tá? A que fica em contato com o rosto, pode ser um tecido de algodão, que pode ser o tricoline, um tecido de algodão que seja bem macio, né? Não seja muito grosso, porque vai facilitar a respiração. Então, a trama do tricoline ajuda na respiração. E como é algodão, ele absorve o seu suor, né? A umidade aqui da respiração. Aí, a camada do meio dessa máscara, a gente... Eu uso o TNT, que foi aconselhável usar um tecido sintético, um tecido que não fosse de algodão, que fosse meio impermeável ali. Então, eu usei o TNT, porque ele não é tão grosso, ele é mais fino e ele não é absorvente. Eu fiz até o teste no canal. Você joga água, ela fica empossada. Então, na camada do meio, um TNT ali fica bom. E na camada externa, na camada externa, você tem que usar um tecido também meio sintético, um poliéster, tá? Eu usei muito o Oxford, deu perfeitamente. Que também a água escorre. Se alguém expira alguma pão vírus, aí ele não penetra, tá? Então, esse é o objetivo. Então, um Oxford por fora. Tem Oxford de todas as cores. Ele é um tecido barato. Tem ele estampado. Então, dá pra brincar com a estampa e com as cores do Oxford por fora. TNT no meio e um tecidinho de algodão por dentro, tá? É essa a dica que eu dei no canal, que eu ensinei. Aí você vai aumentar a qualidade dessa máscara em termos de proteção. Porque é uma máscara caseira, né? Tanto que as máscaras industrializadas, elas são feitas com TNT, né? Então, assim, bem macio e tudo. Você vai pela textura e compra o seu. Aí muitas pessoas até falaram, ah, mas quando passar, ele vai derreter. Eu fiz o teste com as minhas máscaras e não aconteceu isso. Você não vai passar com ferro pelando pra derreter o tecido. Não vai. Você vai passar com, por exemplo, no lado do algodão, você vai usar a temperatura de algodão. No lado poliéstico, você passar ali para poliéstico, no caso do Oxford. Então, passa com carinho. Que dá certo, tá bom? Jequita, espero ter tirado a sua dúvida. Ter ajudado você. Tem vários vídeos no canal que eu ensino, tá bom? Deixa eu ver a quarta pergunta. Ana Paula Brandão. Bom dia, Ana Paula Brandão. Ela perguntou o quê? Mas quanto, aproximadamente, meço para um pitbull do vídeo da IOI, bandana pet de colheira ou elástico? Faça várias em poucos minutos. Então, esse vídeo da bandana pet é um vídeo lindo também. Vocês podem aí acessar e fazer bandana para os seus pets. Tanto gato como cachorro, como eu fiz aqui em casa. Ela quer saber a medida do pitbull. Eu fiz a medida dos cachorrinhos daqui de casa. São duas pints. São pequenininhas. Mas eu ensinei vocês a fazerem a medida do seu próprio cão. Fosse grande, fosse menorzinho, fosse gato, o que for. Tá bom? Então, eu ensinei... Deixa eu pegar aqui a fita métrica. Ela tá dentro desse bolsinho aqui. Pera aí. Tá vendo? Cada bolsinho tem uma utilidade. Olha. Eu ensinei. Você... Eu tinha que ter um cachorrinho aqui, né? De pelúcia. Eu até tenho, mas não vou pegar, não. Ó. Você mede o pescocinho dele. Do seu cão. Do seu pet. Folgadinho, tá? Folgadinho. E você mede aqui. É... Porque essa bandana, ela vai contornar até o final. Porque o objetivo dela é você colocar a coleira por dentro dela. Aí você vai vestir a coleira com essa bandana. Eu dei a opção de colocar elástico. Porque aqui, elas não usam coleira de jeito nenhum. Então, é um elástico. E a bandana fica presa no elástico. Aí é só enfiar assim, né? E já tá a bandaninha bonitinha. Mas pra quem gosta de passear com cão, que vai com coleira. As minhas não saem na rua. Aí, quer botar uma bandana. Encaixa a bandana dentro da coleira. Fica lindo. Então, é só medir o pescoço. Tá? Bem folgadinho. E depois mede aqui o peito. Olha. Do início do pescoço até entre as pernas. Entre as patinhas. Aí você vem assim. Mede assim. Essa medida é a altura da bandana do seu pet. Porque não pode vir até a barriga. É do pescoço até entre as pernas. Aquele biquinho vindo assim. Então, aqui é a medida. Então, você tem que acrescentar em cima a margem para a coleira. E embaixo, aqui a margem de costura. Aqui um centímetro. Mas aqui você tem que acrescentar mais. Porque você vai ter que fazer a dobra. Eu ensino isso tudo no vídeo, tá? Eu só ir lá no vídeo. Então, você vai ter que fazer uma bainhazinha assim. A dobra. E vai ficar assim. Pra coleira passar. Então, você tem que acrescentar mais. Aqui uns cinco centímetros. No vídeo eu ensino, tá? Então, aqui embaixo. Mais uns centímetros. Aqui. Dependendo da largura da coleira. Que aqui, no caso. Dela. Deixa eu achar ela aqui de novo. Pera aí. A Ana Paula é um pitbull. Pitbull tem um pescoção, né? Tem um peitão. Então, ela vai tirar as medidas, como eu falei. Medida do pescoço. Medida do peitinho. Até entre as patinhas, tá? Medida do peitinho. Fica do jeitinho que você quer. E aí, segue as dicas do vídeo. Que eu ensino a fazer. A bandana que fica bem bonitinha. Então, eu não tenho como te passar a medida do pitbull. Até se eu tivesse um pitbull, eu tirava a medida pra passar pra você da bandaninha. É só mudar as medidas que eu tô fazendo pelas medidas do seu cãozinho. Não tem dificuldade. Se for pra você vender pra alguma loja, se você tem um amigo que tem a pitbull, dá ele a sua fita, explica ele como mede e pede pra ele medir. Com essas medidas, você produz as bandanas. Tá bom, querida? Eu espero ter ajudado você. Beijo. Obrigada pelo seu comentário. E assim, a gente terminou as dúvidas de hoje. Eu espero que a dúvida de uma tenha sido a dúvida da outra, de vocês aí. Deixa nos comentários só as dúvidas que eu vou ler e responder nesse vídeo Café com Ateliê Respondendo. Então, até sexta-feira que vem com mais um café. Olha, bem quentinho. E um bom dia pra nós também. Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.